Música Saúdo a você que nos acompanha pelo programa Evangelho Diário, desse dia 26 de novembro de 2018, segunda-feira. Convido todos a ouvirmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, Ele disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, a partir desse Evangelho, belíssimo, da oferta da viúva, nós podemos refletir sobre o sentido da caridade. A caridade, ela não é doação de objetos que sobram. Caridade é doação de si mesmo. A viúva, na época de Jesus, não podia trabalhar, porque a mulher era propriedade do marido. Morreu o marido, ela ficaria sem nenhuma possibilidade de desenvolvimento próprio da vida. E por isso, ela estava neutralizada de construir algo para si. Quando a viúva oferta moedas, significa que ela está ofertando de si, e não apenas objetos que sobram. Então, quando nós pensamos a caridade, nós devemos pensar nesse sentido. Não é simplesmente pegar algum objeto e doá-lo. A caridade é doar de si, arrancar do nosso tempo, da nossa paciência, do nosso amor, do nosso esforço em benefício do outro. Pense a caridade nesse sentido. Isso ilumina, sobretudo, a questão dos relacionamentos familiares, entre amigos, entre irmãos de comunidade. Eu tenho caridade quando eu me dou de mim mesmo para o outro, e não apenas ofereço objetos que me sobram. Caridade é oferta de si para edificar a vida do outro. Pensemos nessa mensagem que ela ilumine a nossa vida. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto